Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom meus amores, agora é a parte da tarde, tá? Eu tava onde? Embrulhadinha, né? Como sempre, ó, tava deitada. Na verdade eu acabei de almoçar, né? Almocei mesmo aqui no sofá. Ai, quando eu tô sozinha, eu não gosto de almoçar na mesa sozinha, sabe? A Aninha foi pra escola, agora é a parte da tarde, como falei pra vocês. Tá o que? Chuva, né meu amor? Chuva atrás de chuva. Então, quando tá chovendo assim, eu particularmente, menina, eu fico só embrulhada, só deitada, assistindo TV. Faz o que tem que fazer, né? E vou assistir. Eu tava agora mesmo assistindo vídeo aqui no YouTube, né? Agora já é umas 2h50, se eu não me engano. Eu acabei de olhar a hora e esqueci, juro pra vocês. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, umas 2h50. Eu vou lavar a louça, amores. Vou fazer algumas coisas por aqui, vou fazer bolo de chocolate. Ignora aquele pano de chão ali, amores. Foi, por favor. Finge que não tá vendo um pano de chão ali, porque eu tô sem tapetinho. E quando eu chego da escola da Aninha, né? Menina, vem um barrão no chinelo, todo molhado, pé, misericórdia. E daí, tem que deixar um paninho ali, né? Porque não dá pra vir da rua com o pezão tudo sujo, né? O chinelo e tacar no meu piso, né? Misericórdia. Que pra limpar, minha filha, só eu vou limpar, né? E daí tem aquele pano de chão ali, tá? Então, finge que vocês não tão vendo aquele pano de chão. Espero muito que vocês gostem de acompanhar um pouquinho do vídeo de hoje, tá bom? Eu vou gravar um pouquinho da minha tarde, tudo que eu for fazendo. Vou mostrar pra vocês. Não tem muita coisa, tá? Já vou adiantando, tá? Que minha vida não é um amp, né? De muitas emoções, muita coisa. É só o meu dia a dia mesmo que eu gravo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Eu gravo um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da minha rotina. Tudo que eu vou fazer, eu tô sempre gravando aqui pra vocês aqui no YouTube. Comprinhas também trago aqui pro canal, tá bom? Aí, amores, eu tô sempre gravando aqui pra vocês, tá? Mas se você é novo aqui no canal ou novo por aqui, tá bom? Comprinhas aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, tá bom? Te convido a inscrever aqui embaixo. Deixar esse like que me ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do... Então, o like é muito importante, amores. Deixa o like aí. Não custa nada, é gratuito, tá bom? Então, deixa o seu like. Me siga também lá no Instagram. A gente fica pertinho da outra, tá bom? Me segue por lá também. Eu vou adorar ter vocês por lá. E comenta aqui embaixo que eu tô sempre vendo os comentários de vocês, tá bom? Tem vezes que eu demoro a responder, amores, porque é uma coisa ou outra, sabe? Que eu vou fazendo e eu acabo esquecendo de voltar aqui nos comentários pra responder. Mas segundo eu tenho tempinho, eu venho e respondo todo mundo, tá bom? Sou muito grata a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo. E bora lá para mais um dia, né? Espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje. Vamos lá, amores. Levanta a bunda do sofá e vou fazer as minhas coisas. Vou lavar a louça, fazer bolo. Eu já varrei a casa. Só vou forrar a cama não, né? Na verdade, eu vou dobrar os lençóis, porque a minha cama já também forrei cedinho. E não tem muita coisa pra fazer não, mas eu vou mostrar tudo pra vocês no decorrer do vídeo de hoje, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ó, meninas, então é isso, né? Eu vou tirar meu prato daqui, mostrar pra vocês como que tá, meninas. Só chuva, chuva, chuva. Olha. Só chuva e os pássaros dá pra ouvir, né? Ó, ele fica tudo ali, naquela plantação de milho. Mas é isso, amores. Tá chovendo. A chuvinha é gostosa, né? Nada melhor estar em casa quando tá chovendo, né? Eu acho maravilhoso, né? A Aninha tá na escola. Vou fazer tudo aqui minhas coisas agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas olha que tempinho, amores. Que perfeição, né? Muito lindo, né? Ô, meu Deus. Obrigado, pai. Então, eu vou fechar só um pouquinho aqui. Não vou fechar tudo, não, mas é só mais a cortina. Então, aqui, amores, eu só vou dobrar mesmo, né? Só. Tá? Vou arrumar as almofadas no seu cantinho, né? Tirar o prato da querida, né? Porque eu comi um pedaço de pizza e ainda almocei. Você acredita? Cara, tá comi, viu? Aí eu vou lavar essa loucinha aqui mesmo. Passar um paninho no fogão. Só um paninho. Pra tirar, né? O óleo, né? Que é... Tem carne ontem. A gente almoçou. A gente não, né? No caso, eu almocei, né? Sozinha agora. Aí eu almocei feijão, arroz e carne. E pra hoje, né? Tem feijão congelado ainda. Que cozinhei bastantinho até. Então, eu só vou lavar esse aqui mesmo. É... Ali eu catei tudo os panos de chão que eu lavei hoje, ó. Os paninhos de chão. Que estão todos limpinhos. Eu só preciso guardar. Que tá agora a chuva, né? Que fui levando a linha na escola. E eu deixei isso aqui. Aqui escorrido, né? Porque se eu colocar no meio da casa, vai morar tudo, né? Então, eu deixei aqui mesmo. E as toalhas. Isso aqui é tinta no cabelo. Eu vou encher a toalha. Aí eu não vou guardar elas, né? Porque elas estão ali secando. E como não tá sol, menina? Aí fica tudo aí, né? Mas pra cá, ó. O chão. Não vou fazer nada. Eu só passei mesmo a vassourinha. Na parte da manhã, né? Então, eu vou organizar aqui. Na menina, eu tô na tosse, viu? Aí aqui fica esse meu paninho de chão, né? Que foi uma florzinha. Que a Nani me deu na escola. E eu trouxe. E murchou já. Essa florzinha que foi de ontem. Se der luz, né? Foi de ontem. Murchou já a florzinha. E é isso, morros. Eu arrumei aqui a mesa na parte da manhã, né? Colocar as coisas em ordem por aqui, ó. Como vocês podem ver. Guardar as coisas que tá ali. Só isso, morros. E aqui essa roupa tá aqui, ó. Porque eu tirei do cesto, tá? Pra me jogar dentro da máquina. Então, tá aqui. Isso que é a luz. Tá aqui que eu joguei no cesto. Ó, jogando isso aqui no pano de chão. Ó, o banheiro tá limpo, né? Tá limpo. Tá limpo. Só falta mesmo. Tira aqui a chinela dentro. Tira aqui o chinelo aqui. E aqui, menina, aqui no meu quarto. Eu só vou guardar, tá? Porque tá aqui em cima. Eu só vou colocar aqui dentro do balanismo. E aqui, menina, assim, guardar. É só dobrar o sessão, tá vendo? E aí, tá limpo. O quarto dela é fazendo o balanismo. E aí, menina, assim, guardar. E aí, menina, assim, guardar. E aí, menina, assim, guardar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto